Atendimento 24 horas todos os dias da semana. Essa é a proposta das unidades de pronto atendimento às UPAs. Atualmente são 260 em funcionamento no país e 196 sendo construídas. O encontro com prefeitos e prefeitas será uma boa oportunidade para os municípios ampliarem esse serviço. Depende do prefeito e da prefeita para que isso chegue na cidade, na população, nas comunidades e nas famílias. Por isso que esse encontro para nós é de grande importância. A dona de casa Sônia veio de longe para conseguir uma consulta médica. Com dores no estômago, pegou um ônibus, cruzou duas cidades até chegar à UPA. Poderia colocar em outros lugares, como já tem aqui no recanto e outros lugares, porque a gente anda muito para poder chegar aqui. A grande vantagem das UPAs é que elas resolvem 97% dos problemas dos pacientes e assim reduzem as filas na emergência dos hospitais. O Ministério da Saúde quer dar mais recursos para o prefeito e prefeita que se esforcem em fazer com que a sua equipe de atenção básica atenda bem a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti